Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui pela Primer TV, canais da NET e da OLE TV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer. Nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o livro Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências 2021. Temos a presença de Isa Saraiva e Maria do Carmo Hoffman, elas que são coautoras também do livro. E vamos encerrar o programa com música. Tudo isso em meia hora. Antes de conversarmos aqui com as coautoras do livro, nós temos um momento muito especial, que é o Momento Viva Mais com Dani de Bernardi, por isso nós vamos acompanhar. Música Música Boa noite a todos. Eu sou a Dani de Bernardi, esse é o nosso Momento Viva Mais. E aqui você sabe, nós falamos sobre envelhecimento ativo, a longevidade saudável e damos dicas para você envelhecer com mais saúde e qualidade de vida. No programa de hoje, eu vou dar continuidade ao grande tema do cuidado do idoso. Lembrando que eu já falei sobre o cuidador de idosos e no programa anterior, eu iniciei sobre o assunto das modalidades de assistência aos idosos e já falei também daquelas prestadas no ambiente domiciliar. E hoje eu vou dar continuidade às atividades prestadas no ambiente institucional e também no ambiente comunitário. No ambiente institucional, nós temos dois tipos. A residência temporária e as famosas ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. Na residência temporária, o idoso que foi hospitalizado e que não tem suporte familiar depois da alta, ele vai para essa residência temporária e recebe cuidados especiais por no máximo 60 dias, depois ele volta para a casa dele. A ILPIs, ou instituição de longa permanência para idosos, são os antigos asilos ou casas de repouso. As ILPIs, elas recebem, em geral, idosos mais dependentes e até demenciados, que ficam nessa instituição em forma de internato, ou seja, eles ficam lá por um tempo indeterminado. Como as ILPIs recebem, geralmente, idosos mais fragilizados, elas têm uma estrutura física e um corpo multiprofissional treinado para esse tipo de cuidado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a assistência no ambiente comunitário, que pode ser de três tipos. A casa-lar, o centro-dia e os centros de convivência. A casa-lar é um centro, é uma residência que recebe idosos mais independentes e idosos que, em geral, não têm mais oportunidade de convívio com a família ou não têm mais condição financeira de se manter. Eles também ficam nessa residência em forma de internato e ela é chamada de residência participativa porque esses idosos, porque são mais independentes, e eles são capazes de auxiliar nas atividades de manutenção dessa casa, como a limpeza e a cozinha, por exemplo. Isso os torna mais ativos e também mais integrados socialmente. O centro-dia já é uma modalidade de assistência para aquele idoso que mora com a família, é dependente e, por ser dependente, ele não pode ficar durante o dia sozinho em casa. Então, a família leva esse idoso de manhã para o centro-dia, lá ele recebe, no período diurno, ele recebe cuidados básicos em alimentação, saúde, higiene, repouso e lazer e, à noite, ele volta para a sua casa. Essa é uma modalidade bem interessante porque esses idosos, além de manterem o vínculo familiar, ainda se previne o isolamento social e também a institucionalização precoce. E, por fim, eu vou falar sobre os centros de convivência, que são o meu xodó. Nesses locais, nesses centros de convivência, os idosos, que são independentes e autônomos, eles vão para desenvolver atividades físicas, atividades cognitivas, atividades culturais, sociais, de lazer, enfim, qualquer atividade que seja oferecida por esse centro de convivência. E o objetivo maior desses locais é fortalecer o vínculo idoso, família e comunidade, promover a autonomia, o envelhecimento ativo e saudável e também prevenir o isolamento social. Eu vou ficando por aqui hoje. No próximo programa, a gente vai fechar esse assunto. Eu vou trazer as novidades sobre residências para idosos e vou dar umas dicas para você que quer ficar no seu cantinho por mais tempo. Eu te espero lá! E aí, muito bacana, Dani, um grande abraço, gratidão pela sua participação, sempre trazendo ótimas informações sobre o envelhecimento ativo e esse momento, que é o momento para que a gente possa viver mais. Nós vamos agora a um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre o livro Educação e Terapias em Ação. Semeando é um pequeno manual de civilidade, com lembrete de gentileza, respeito e educação, contribuindo assim para um ambiente mais pacífico e feliz. Adquira seu exemplar através do e-mail livro.semeando.com Quer lei de graça? Acesse o Facebook, na página Projeto Semeando. Ah, o assunto também vem de palestra para todas as idades. Aguarde o seu convite! Vem de graça! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto